MC Pajé, Pesadelos e Emocionado Essa música que eu vim cantar aqui agora Já tem no canal do meu parceiro autêntico Mas regravando porque eu decidi gravar com meu parceirinho Galera, ideia certo rapaziada? Um abraço autêntico, tamo junto Primeiro mundo naquele modelo Ó Vídeo passado sofrido Já decretado pelos bicos Que há um tempo falou que eu não passava dos 18 Persistente em frente com o Victor Na mente sempre é um alívio E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos Vídeo passado sofrido Já decretado pelos bicos Que há um tempo falou que eu não passava dos 18 Persistente em frente com o Victor Na mente sempre é um alívio E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos Vida de surpresas Mundo gira É E hoje eu posso afirmar Que não sabemos nada E a cara de ria Uma nova história pra contar Tudo que eu queria Eu tive um dia Mas valor eu não subi dá Chance às vezes é só uma E pra que seja bem-vinda Então saiba aproveitar Me desculpe mãe Esse meu jeito arrogante Mas saiba que eu te amo Planejei de um jeito Talvez meus defeitos Porque é Deus quem faz os planos Errar é humano Ninguém é perfeito Buíça é persistir Errando E os criticantes Não tão entendendo E quem viu meu veneno Vai seguir junto prosperando Quero ouvir vai E quem viu meu veneno Vai seguir junto prosperando E quem viu meu veneno Vai seguir junto prosperando Porque Vinde o passado sofrido Já decretado pelos bicos Que há um tempo falou Que eu não passava do 18 Persistente em frente Convictor Na mente sempre tem um alívio E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos E saber que só de estar vivo Hoje eu sou vitorioso E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos Os falsos são como baratas Repara como se espalham Se eu for parar pra pensar Quando apertou nossa mão E com o tempo veio a traição Se no tempo eu pudesse voltar Muita coisa iria mudar Todo dano ia reparar Oportunidade não escapar E teria mais compaixão Aprender mais sobre a respeitar Cabelo branco e admirar A minha mãe iria escutar Ouviria o coração Mas eu sei Que todos esses meus erros Trouxeram um recomeço E foi por isso que eu venci Não sei Se isso tudo mereço Vai ser que dobra o joelho Não posso esquecer Porque eu também vim De um passado sofrido Já decretado pelos bicos E há uns tempos Falou LD Tu não passa dos 18 Persistente em frente Convicto Na mente sempre um alívio E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos Vim de um passado sofrido Já decretado pelos bicos E há uns tempos Falou LD Pra já não passar dos 18 Persistente em frente Convicto Na mente sempre um alívio E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos E saber que só de estar vivo Já somos vitoriosos E saber que só de estar vivo Posso alcançar momentos gloriosos É autêntico Seia